Música 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 Jesus deixou toda a sua glória E veio ao mundo como homem pra nos salvar E veio aqui e conheceu nossas dores Mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar Pra nos mostrar que o mal que é o mundo Mas é pequeno, cabe a Deus O coração de quem se entrega ao Salvador Jesus deixou toda a sua glória E veio ao mundo como homem pra nos salvar E veio aqui e conheceu nossas dores Mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar Pra nos mostrar que o Criador Com o único Deus, cantamos Grande, tão grande, alto, tão alto, tão alto O profundo é maior que o mundo Mas é pequeno, cabe lá dentro Do coração de quem se entrega ao Salvador O coração de quem se entrega ao Salvador E o coração de quem se entrega ao Salvador E o seu coração de quem se entrega ao Salvador E o coração de quem se entrega ao Salvador Música Música Louvai ao Senhor, louve e exalte ao Senhor, todo ser que respira, louve ao Senhor. Louvai com símbolos sonores, louvai com símbolos secumbantes, louvai com danças. Então, igreja, a gente tem mais que suficiente motivo na Bíblia. Música Música Seja excelente, para o bem de vocês, para o mal. Seja excelente, para o bem de vocês, para o mal.